E aí Com esse show de imagens da IT TV nós estamos de volta e a partir de agora em definitivo para contarmos a história do primeiro duelo da grande final E no nacional brasileiro a escalação do maior campeão estadual de todos os tempos O atual campeão sergipano vem em busca do Bi, vem em busca do seu 37º título Como vem a campo o Sergipe? O Sergipe vem a campo com o Kennedy no gol, camisa 1 Chiquinho Alagoano 2, a lateral direito Wendel Lomar 13, Alexandre e Lazzarini 4 formam a dupla de zaga Matheus Silva 5 é volante, fez os dois gols na vitória no jogo de ida das semifinais contra o Itabaiano na semana passada Gilmar 15 é lateral esquerdo Iago número 7 é atacante de beira de campo Diego Aragão número 8 é volante Paulinho Simeonato número 9 é o centroavante da equipe Fabiano número 10 tem a responsabilidade de substituir o grande nome da equipe Camisa 10, capitão, cabeça pensante do time Dota foi expulso contra o Itabaiano, não joga esta primeira final E Caio Wilker Completa a equipe lá no comando de ataque Elas fazem um duelo, viu? Claro, né? A torcida do Sergipe esmagadora a maioria na arena Canta plenos pulmões Faz uma festa absurda Mas a galera do Falco Em termos de barulho não fica pra trás, não Quem é juízo ali pro Marcinho E o Falco tenta sair A bola chega disputada ali pelo Lazzarini Pra marcação, esconde a bola, pisa nela, de canhota, passe na meia-lua Antecipação de Lazzarini Tentou sair jogando perigosamente Olha o Lazzarini A torcida não gostou muito não Chegou como um foguete, né? A bola volta pro próprio Léo Cruzamento na boca do gol, Lazzarini A segunda bola é de novo no Sica, no Rio de Janeiro Deise Moraes na torcida pelo Falcom Esporte Net SP Hashtag fica a dica Tenta chegar o Falcom Aí o Neto Natan Aí o Natan na jogada individual Ameaçou partir pra linha de fundo Balançou Marcação do Aragão De perna esquerda ele descolhe o cruzamento Lazzarini sobe lá no terceiro andar Salvo o Sergipe Lazzarini de novo, completa A segunda bola é do Falcom Thiago Rayan engatilhou Bateu pro gol Kennedy defesaça Do goleiro do Sergipe E o Lazzarini foi lá e Evitou a saída do escanteio Grande defesa do goleiro Kennedy Quinta finalização do Falcom no jogo Sergipe Maravilha rapaziada Valeu Vitor Como sempre um show de informação 45 minutos Arbitragem de Marcel Felipe Prometeu o jogo Valeu Aí então agora a gente vai falar aqui Com Alexandre Lazzarini Zagueira do Sergipe Lazzarini Primeiro tempo muito movimentado Chances para os dois lados Mas o Falcom ali Numa desatenção do Sergipe Muito pouco não abriu o placar O que você acha que a equipe precisa melhorar Pra voltar um pouco melhor Pra esse segundo tempo? Bom, tá Tá um jogo Eu acho que De qualidade A gente tá estudando o time deles Eles estão estudando Nosso time Eles tem o meio de campo qualificado ali Pra conseguir achar esse espaço De infiltração Principalmente Nos contra-ataques A gente tá Atacando e se defendendo Porque sabe que eles tem muita qualidade ali Pra achar uma bolinha E conseguir fazer o gol Então é um jogo de muita concentração E de muita atenção Porque qualquer detalhezinho A gente sabe que pode levar o gol Lazzarini Muito obrigado Então é isso aí Falamos aqui com o Lazzarini Fabner bateu A bola sobra pra ele Léo Rocha Na intermediária Fatiada buscando o Ricardinho Bem Lazzarini Corta de cabeça Complementa a Fabiano O gol que Fez com que o Falco ampliasse A sua vantagem E já que a gente Citou confiança E toda a informação aí Pra quem tá em casa Fez o passe Caio Wilker Chegou Na boca do gol Tá valendo Fabiano Domina De costas pra marcação Recomeça tudo Chiquinho Malagoando por baixo Dominou Silionato Lazzarini Pressão do Sergipe E agora pode ser Contra-ataque perigoso Do Falcão Mas a bola não chegou O último homem Era Gilmar Lazzarini subiu No terceiro andar Tá valendo Boa bola Saiu do gol 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 Começa tudo Para Matheus Silva Daqui a pouquinho O Vitor Cardeal Vai analisar Como é que o Falcão Tem que se comportar Como é que o Sergipe Tem que se comportar Bola ali com o Paulinho Simeonato Foi o Renan Gorgin De confiança É nele o meu voto Desce ali o Falcão Pela direita Chega Lazzarini 18 minutos e meio Segundo tempo Do primeiro jogo Da grande final Você curtindo com exclusividade Na IT TV Próximo sábado 4 da tarde Iremos O Falcão coloca Os 11 jogadores Caio dá o balão Para o alto Mas onde não tinha Ninguém do Falcão Só o Lazzarini Despacha de cabeça Música 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 Legenda por Sônia Ruberti